Fala galera, Pop! Ed Persona falando, sejam muito bem-vindos ao pós-crédito aqui no Popverso. No último dia 16 estreou no catálogo da Netflix o documentário sobre a banda de rap Racionais MCs intitulada de Racionais das Ruas de São Paulo para o Mundo. Nós demoramos um pouquinho para ver, mas eu acabei de assistir aqui agora e vou trazer para vocês as minhas primeiras impressões. Vem com a gente! Bom pessoal, eu não sou um fã do grupo, nem conheço muito da vida deles, mas por ter vivido toda a minha adolescência em meios que tinha a música como filosofia de vida eu reconheço a relevância que esse grupo tem. E quando eu falo na música, eu não falo só na música como forma de arte mas como uma ferramenta transformadora de vidas. E Racionais MCs com certeza faz parte desse seleto grupo de bandas, de grupos, de músicos que conseguem influenciar toda uma geração. Sem dúvida nenhuma, eles são um dos músicos mais conceituados da história da música brasileira. Bom, partindo dessa premissa, é correto dizer que o que fizeram aqui não é apenas um documentário sobre a vida e a trajetória dos Racionais mas uma extensão de toda essa filosofia que foi criada por eles mesmos de forma que o documentário serve como uma denúncia ou uma crítica a questões sociais como o racismo, como a violência, a intolerância, a repressão policial, dentre outros. Analisando o documentário como uma obra cinematográfica, ele não traz nenhuma inovação técnica direção e montagem seguem uma estrutura clássica porém todas as escolhas narrativas aqui foram assertivas o documentário é muito estiloso e muito fluido. Gostei muito da primeira parte do documentário que se concentra mais na infância deles na vida, nas ruas, em todo o trajeto deles como músicos temos muitos arquivos, muitas fotos, muitos vídeos que inclusive evidenciam toda a forte influência da música e de movimentos negros americanos na vida deles. Muitos arquivos da época registrando não só o visual de toda aquela geração mas também o contexto social no qual eles estavam inseridos temos muitos registros da cidade de São Paulo da arquitetura, da infraestrutura, de lugares, de espaços que hoje não existem mais ou que foram transformados e pra mim isso foi muito legal eu imagino pra quem é familiarizado com tudo isso com certeza vai ser bem melhor essa experiência de estar vendo ou revendo essa São Paulo do passado. Realmente essa primeira parte me agradou bastante e fugiu até daquele tom que sinceramente eu pensei que o documentário ia estar imprimindo aquele tom mais pesado aqui nessa primeira parte as coisas são mais cleans, são mais leves e gente, sem exagero, é impressionante a quantidade de arquivo de material que o documentário tem aqui daquela época. Os primeiros passos nos desafios de rap as primeiras apresentações, o dia a dia nas ruas, fotos com a família, na escola, com amigos depoimentos que desde aquela época já deixavam evidenciado e estabelecido o perfil de cada um deles em alguns depoimentos mais atuais a gente consegue ver eles fora daquela casca daquela coisa sisuda e daquela aparência de maus realmente foi uma sacada muito legal de estar trazendo esse lado mais sensível, mais humano deles principalmente pra quem tem uma impressão diferente de como realmente eles são A segunda parte muda bastante o esperado tom pesado se estabelece e acaba se estendendo para as imagens de arquivos e depoimentos dos membros do grupo que citam e mencionam situações e eventos mais tensos e mais traumáticos temos alguns poucos depoimentos de amigos e familiares deles e tá aí uma coisa que eu realmente senti falta é essa visão sobre eles que viesse de fora mesmo que de outros rappers mas que trouxesse uma perspectiva diferente sobre as ideologias sobre a música e sobre a influência deles na sociedade tudo que é relatado aqui, tudo que é mencionado é mencionado por eles, é dito por eles é mostrado por eles de modo que eu acho que muita coisa importante acabou ficando de fora mas a gente consegue até relevar isso se a gente entender e aceitar que a proposta do documentário talvez fosse outra por outro lado, eles próprios apontam a sua imaturidade do passado e atitudes inconsequentes que tiveram lá atrás e eu achei isso muito bacana e o documentário meio que acompanha, vai acompanhando a evolução deles como músico e principalmente como pessoas e essa parte consciente deles é muito importante aqui dentro do documentário porque a gente sabe de toda a importância e toda a influência que Racionais MCs exerceu sobre toda uma geração e acaba que até os dias de hoje ainda influencia mas naquela época era uma parte mais periférica e mais pobre da sociedade que em sua grande maioria não tinha uma mentalidade preparada para absorver tudo que aquelas letras fortes pregavam e muitas das vezes isso surtia um efeito contrário na vida das pessoas de modo que dentro do documentário tem vários depoimentos dos membros de Mano Brown, de vezes que eles presenciaram assassinatos dentro dos shows deles em outro momento temos um registro que intensifica ainda mais essa constatação Racionais estavam tocando em um determinado local e de repente uma confusão generalizada lá no público e Brown para de cantar e fala algo do tipo poxa, eu estou pregando a paz aqui em cima e vocês aí embaixo se matando ele fica extremamente chateado com tudo isso e isso é um momento, uma constatação muito interessante e crucial dentro do documentário porque de certa forma esse momento acaba enaltecendo uma problemática que inconscientemente o grupo provocava em algumas pessoas e eu nem queria estar falando sobre isso mas é quase que impossível falar sobre Racionais sem estar mencionando mesmo que superficialmente essa parte mais política, essa parte mais ideológica dessa ideologia forte criada por eles próprios eu falo ideologia de vida mesmo uma ideologia tão poderosa que nem o público e talvez nem eles mesmos tivesse estrutura para estar vivendo ela na época e nessa segunda parte eu gostei muito de ver o posicionamento de cada membro do grupo principalmente de Mano Brown ali que aponta inclusive essa causa como um dos motivos para eles terem dado um tempo ali na carreira e a parte final do documentário mostra um Racionais mais maduro assim como um público mais preparado para estar ouvindo e assimilando toda essa proposta de luta de resistência, de busca por igualdade de busca por mudanças que desde o início da carreira os músicos pregam em suas letras no final das contas Racionais das Ruas de São Paulo para o Mundo é um documentário de estrutura simples e convencional mas que acaba ganhando muita força por estar apresentando a vida a trajetória e a filosofia de um dos grupos musicais mais bem sucedidos da história da música brasileira e por que não dizer do mundo de forma que se você gosta da banda é fã deles gosta de rap ou quer conhecer um pouco mais da vida de cada um deles dessa filosofia e dessa parte política que acaba regendo o grupo é um documentário que super vale a pena assistir bom pessoal, chegamos ao final de mais um pós-crédito aqui no Popverso muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui se gostou do vídeo não se esquece de dar o like não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal se estiver gostando do nosso conteúdo compartilha com os amigos ajuda a gente a crescer muito obrigado pela presença de sempre de vocês pela força e até a próxima se Deus quiser e até a próxima